Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje em Brasília os presidentes do Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Eles se reúnem na cúpula do Mercosul. Todos foram convidados para os presidentes, todos foram convidados também os presidentes do Chile, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Suriname e Guiana, que são os países associados. Vamos acompanhar agora imagens ao vivo de dentro do Palácio do Itamaraty. A presidenta Dilma Rousseff fazendo a recepção aos primeiros convidados para a reunião de cúpula hoje, ela que está junto com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. O processo de adesão da Bolívia ao bloco e o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia são alguns dos temas que devem ser discutidos hoje na reunião de cúpula. Estamos com imagens, portanto, ao vivo de lá do Palácio do Itamaraty. A presidenta Dilma Rousseff está recebendo, vai receber todos os chefes de Estado que vão participar da cúpula hoje, tanto Estados-membros como Estados-associados. O Mercosul nasceu de um processo de aproximação entre Brasil e Argentina, iniciado na década de 1980 e reforçado com a redemocratização desses dois países. Desde o início, o bloco está marcado pelo simbolismo de nações que se unem em torno de princípios e objetivos, como a democracia e o desenvolvimento econômico. Portanto, a presidenta recebeu agora o presidente da Guiana, é a primeira atividade hoje, antes da reunião de cúpula dentro da agenda, a agenda inclusive que foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. A primeira reunião, portanto, da presidenta Dilma Rousseff com o presidente da Guiana. Essas são imagens ao vivo da parte externa do Palácio do Itamaraty, por onde vão entrar os outros presidentes dos países parte e também dos países associados. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a reunião de cúpula do Mercosul. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.